Como é que é meus amigos aqui com vocês é Ruben Alves do Boica Sejam todos muito bem vindos a um novo episódio de FIFA 23 Modo Carreira com o nosso Boica Desse lado espero que estejam bem com vocês em casa Espero que estejam bem com a vossa família e com os vossos amigos Já sabem como é que é arrebentar com o like Subscrever o canal se não são subscritos Para ter o canal com a vossa família amigos Vamos então dar início aqui a um novo episódio de FIFA 23 Modo Carreira com o nosso Boica Venham também meus amigos Let's go guys Bora lá Vamos então arrebentar aqui ao mais alto nível O que é que tivemos no episódio passado? No episódio passado tivemos a estreia né Aqui no novo FIFA FIFA 23 Com o nosso Boica Correu às mil maravilhas Vencemos o jogo né Por 4 a 2 Não estou em erro E Brutal Fizemos um at-trick Logo na nossa estreia aqui pelo Vitória de Guimarães E vamos então ver o que é que O que é que temos para hoje né Vamos então fazer o próximo jogo Que é contra o Sparta Ambos vencemos Temos 3 pontos no torneio Vamos embora Vamos lá então ver como é que isto vai correr Ok meus amigos Bora lá então Homens altivos Vamos lá ver como é que corre Aqui a nossa época Também com o Vitória E olha É esperar pelo melhor E seja o que os dois quiser Olha o que é que você tem que ser Oh yes Clima bom em Amsterdã Daqui a pouquinho tem bola rolando Direto da Johan Cruyff Arena Você é o nosso convidado Ainda vai, cara. Bolo, bolo! Olha, Caio promete ser uma partida bem movimentada. É a segunda rodada do torneio de pré-temporada e a disputa continua aberta. Ainda não tem nada decidido. Então, as duas equipes devem vir com tudo para buscar os três pontos. E assim avançar pela fase de mata-mata. Vamos ver qual das duas vai conseguir se impor em campo hoje. Ganda a corte do Xavolim. Bora, 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 bora. Bora, equipe. O que é isso? Também tentou ganhar o ritmo de jogo, não é? O que é isso? O que é isso? O que ele acertou? Lameiras. Número 7. Ganda a tiro. Bandeira. Bandeira. Meu compatriota. Bora. Eu confirmo. Placar 1 a 0. Eu não da corte. Bem jogado. Toma aí. Apá. Fuck you. O que é preciso para botar ordem na casa? Faça o perigo. Corta-se a merda Estamos ainda aqui a estudar O futebol do Vitória Uma pessoa não pede a bola Pois é isto Eles vão ganhando o campo no ataque Perde a bola Acaba a chance do ataque Já avança para o campo inimigo Pateu Aqui tem goleiro Bela defesa Sacada o Brux E da Ruben Vamos ver se mete-se a bola aqui no Boyka Vem o escanteio Bola cruzada na área Vai para o gol Voa meu goleiro Para fazer a defesa Calma Boyka Calma que ainda há de desmelhar Calma o Morens O Morens tem de ter calma-se E da Morens E da Morens É o Morens É o Morens Metro a Metro Do ataque Ganda descorte Salvo o goleirão no mergulho É o Varelse Para mim aquilo é o Varelse Ganda despesa Ganda despesa Cabrão És um cabrito Ainda bem que o VAR está atento Porque se o VAR não estivesse atento Estávamos feitos Estava de olho Deu o bote Interceptou bem o passe Pretencioso De longe Defesa tranquila A bola vinha de longe O Morens É boa coisa Bé chorão Cabrão Escanteio Vantagem mínima Vai tentar ampliar Afasta mal A bola cruzada A bola segue viva na área Bola levantada Lá na confusão E o lance Não deu em nada Ainda são Os muito pequeninos Cabrão Corta 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 Ah Passe interceptado Recupera bem a defesa Larga Caramba Caramba Que isso Boy Não dá brincar Ok Quero ver Defende o goleiro Que cabrão Ainda vai empatar Esta merda Que é uma aposta Desarme preciso Na bola Dão um espaço E ele vai conduzindo Chegou Para fazer Toma Já dá uma orça Tom Mas que mando nisto Hã Ganda Mas foi o Lameiras Que pôs a bola No pai O pai Tudo começa Tudo começa com a roubada De bola E a boa armação Do contra-ataque Pai Lameiras Ainda Lameiras Já tinha feito um Que é que gostava A fazer Uma assistência Oh pai Bora Lameiras Lá vem ele Tem muito espaço Pela ponta Ah Não gostava nada Meteres a bola alta Mas está-se bem Sobra campo Para ele jogar Pode carregar Pela ponta Ganda Ganda Descorte Estás a antecipar Tudo Estás a trabalhar Bem E tudo E trabalha Bora Cabrão Corta Corta Cabeças Dá para armar Pela lateral Ah 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 Está aí Apito final Acabou o primeiro tempo Daqui a pouco Tem mais bola rolando Está aí o boy O barbudo O barbuxos E o Lugo Também está a ganhar Oh Julguem Ah Ah Julguem-se no Lugo O juiz da pita Então vamos Para a segunda etapa E vamos ver Quem toma a iniciativa Que chance Que é isso pá Não podias logo ter posto a bola Não Não é só agarrado Quando começarem a ver Que o boy O que é que manda nisto Vão se aproximando Da área Intercepta e mata o ataque Contratação confirmada Pelo Arsenal Tudo assinado E agora é esperado Ah Esse gajo Espera-se ali Acho que é uma boa Contratação Vilani O time foi cirúrgico No mercado Mandou bem Mandou Mandou Olha Isto é Esperança o Boica Mandar bolas Para o guarda-redes André André Ah cabrão Um gajo Maravilha de tempo A meter a bola Cortou o passe Há já alguma coisa Em que eles vão ganhar Não é Ao menos é nos cortes É pá Fogo É sério Vem para aqui Falar holandês Ah Boica Mas o Eoin Kroof É o estádio Do Ajax Ou do PSV Caraços Perdeu Matou o ataque Que é a equipa As holandeses Pois é Ah 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 Que é Oito Não estou gostado Não estou gostado O time valoriza Toca No campo de defesa Eles penteiam Trabalham De pé em pé Anda direto Gol Bom gols Olha E a bola Entra na Gaveta Golaço Caio Golaço Só dá para o goleiro Levantar a cabeça E buscar ela Lá no fundo do gol Ah Então Morens Agora já estás contente Velho O que é isto Também estás parvo Aqui Quer dizer Ah Bem Que não me presta Coisa Mandar dicas para o Helvats Agora Já está ali Tanto contente É bipolar É o que é Ele carrega Com a opção Para o passe Batida Para o gol Pega o goleiro Está viva Gol Dele 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 Três Vezes Dele Sem tirar o mérito Do gol Mas eu acho Que dava para pegar Vilani Ainda mais Vendo o replay O goleiro Tinha que ter fechado Melhor aquele canto Ah O goleiro O que O goleiro Sabe lá O que é isto É um dos melhores Jogadores do mundo Em ascensão 4 a 1 No placar A bola volta Se não é Está a tentar Para já Está no bom caminho O que é que acha Vamos ter arremesso 4 a 1 Aí no Sparta Também Segue com a bola No ataque Gol Eu ia dizer Também O futebol holandês Não tem nada a ver Com o futebol português Pai não Que pancada Como ele pegou Bem nessa bola Gol Sem chance Para o goleiro O que é isso Que bola enfiada Vamos ver Merdez É tu pé Não durou nada O ataque já está Interrompido Vamos para o jogo Alves Bem chegado Leva a Boica Leva a Boica Boica Já lavou Bora Não interessa A bola se ofereceu O gol estava vazio Aí ficou tudo fácil demais Para meter para dentro É Foi a bola que se ofereceu Vou deixar de jogar a bola Porque a bola oferece Não gosto disso É para as partes Outras Não terem ideias Continua avançando Atenção Para o gol Ah A Boica O que é isso Também dava para ser Menos parvo Não dá bolso Olha o que eu pensava Que era livre Olha o Myers Sai o escanteio Joga ali Ai é Pucaraças Segura Busca Abrecha Ainda Defende Defende Bem Ganda André André Está com pressa Cheval Bola direto Viaja para a área Bloqueia Defesa Fica no goleiro A cabeçada não saiu Como ele queria Facilitou para o goleiro Pegou mal Ah não vão sofrer agora Não vão sofrer agora André 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 Gandala Meira Com habilidade Com habilidade Gente que loucura Está 6 a 2 Com habilidade Por amor de Deus O que é isso Habilidade Mas esse cara sabe O que é habilidade Habilidade Também não faltam tudo Só faltam 3 coisas Billy Já nem falta tudo O que é o maior Do bairro dele Do lameiras Ah tiveste 9.6 Que anda boica Mais alto nível Que anda boica 4 dias Está mau Está mau Está pior Falta um dia Falta um dia 4 golos do Boica destrói a defesa do Separta Está melhorzinho estas notícias também Boica marcou novamente com o Milnando A sua exibição extraordinária Contra uma equipa desnorteada do Separta de Rotardão Com 4 golos em seu nome Terá certamente impressionado o público da casa Boica decisivo Ao marcar 4 golos Boica marcou 4 golos do Vitória Guimarães Contra o Separta de Rotardão E levou a bola do encontro para casa Depois eles precisam da bola para jogar Como é que é? Bem Vamos jogar contra o Rotterdam Acho que é assim No Philips Stadium E muito provavelmente Será o último jogo da fase de grupos Julgo eu Olha quem é ele Não pode ser E o Sarabians Para o City É por 27 milhões Quase 28 Capachincha Se calhar nem é Visto bem que eles têm uma grande equipa Nem deve ser assim uma grande pechincha O que é que você pode fazer Bora Para você ligado na EA Sports Daqui a pouquinho tem bola rolando aqui no Philips Stadium Na Holanda Chega mais Isto é o que? Isto é o que? E aqui comigo na cabine Caio Ribeiro Para comentar cada lance Ganda moica E hoje termina a fase de grupos Ninguém vai querer fazer feio Concorda? Podemos esperar um grande jogo aqui Caio Torneios de pré-temporada São sempre uma festa Vilani São quase partidas amistosas Já que não vale troféu de grande tradição Mesmo assim Chegando hoje Na terceira e última rodada Da fase de grupos Eu acredito que ninguém vai querer Ter uma atuação fraca em campo Arrisca que dá Gol Rapidíssimo E da Boica A mais alto nível Boica 8 em 3 encontros Está em classe mundial 1 a 0 Vai recomeçar o jogo Depois de começar o campeonato A gente vê como é que é Aí é que é Teto de Borras Que medida de bola Desce a meu goleiro Pega e respira A equipe desce para o ataque A batida Para o gol A quem barrou Ele pegou Que reflexo Caio E foi mérito do goleiro mesmo Vilani Essa bola ia entrar Era do tipo Já dá morse Afinal não Escanteio cobrado Nada Bola cruzada Mal cortada Segue o ataque Também falhei ali Bem chegado Esse é o Vitória de Guimarães Tocando a bola Girando de bem perto Não é nada Pode acionar Para, bora Corta isso Grande da defesa Ah, o Boica Mal, mal Para entregar a bola de graça Está de parabéns André, André Domina, toca Vai circulando de pé em pé Corta o passe Dentro da área Para evitar Para fazer Aí, olha o Boica Tira como dá Afasta o perigo Passe vai embora Caio Era a chance De ampliar o placar Era grande da gol Que mesmo vencendo o jogo Eles continuam tentando ampliar o placar Ter dois gols de vantagem Traria ainda mais pressão Para o outro lado Era grande da gol Depois diz que dói as costas Bala batida para o gol Bloqueada a finalização Que chance Já são dois na conta Quem é que para Para, não para Nunca Essa troca de passes Foi demais Desarrumou toda a marcação E aí Não se intimidou O guarda-redes também está a fingir o ao ao Parece O guarda-redes foi trabalhar E na noite anterior Só dormiu para aí duas horas Leva Leva Bora André André Na cabeça Na cabeça do T-Boy Acabar Ah eu fiz má bola O gajo não quis Quem é este guarda-redes? O guarda-redes é este? O que é isto? O guarda-redes está a dormir O guarda-redes está sobrando hoje em campo Placar cada vez mais elástico O time está voando Então não feche os seus passos Deixa que fica acegado Olha só Bola pelo árbitro Defendeu O goleirão mostra serviço Grande da defesa É mesmo para ficar chateado Bateu Bola viaja para a área Afastou mal O cruzamento A bola ainda está viva Isso aí é cobra d'água Não borde ninguém Está na cara do gol É bem medo do gajo Para o gajo meter a bola É quase Mas ao lado Não sabe Anda a corte André André Bola roubada Na área É aqui velho Bota no pai Alves Falta a passe E eles perdem a bola Divide, tira a bola Dá para sair o contra-ataque Olha que bola enviada Goleada Galvão de Ria Virou parceiro Massacre O time recuperou a bola E partiu em velocidade Para o contra-ataque Estaramos a jogar bem Estaramos a ganhar bem 5 a 0 No placar Que pangada Sobe a placa Dos acréscimos Só mais um minutinho Final do primeiro tempo Até aqui Jogo de um time só Daqui a pouquinho Tem toda a segunda etapa E a Loica Super chateada É para fogo Eu devia estar já Com 7 golos marcados Neste jogo Arbitra pita Bola rolando No segundo tempo Ganda bola Ganda bola Ganda bola Ah Sobe Tem espaço Pode armar O contra-ataque Segue no contra-ataque Agarra o goleiro Cruzamento Veio fechado Demais Bola fácil Hoje podemos confirmar O Leicester anunciou Oficialmente A contratação Desse cara Que presentaço Para a torcida Vila É Musa Porquê que eu não pus a bola Né Fã Bote preciso Na bola Acaba cedendo O lateral Bola fora Arremesso Marcado Bola recuperada Jogo parado É falta Já tem pressão Pelo cartão Vai lá Não ter levado Já avança Para o campo Inimigo Mergulho Moreiro Para fazer A defesa O jogo parado Vai entrar Eu acho que a gente Não fica a zeros Atenção Cobrou Joga na área Intercepta a bola No ataque Nas mãos Do bolinho É agora Para fazer Afasta A defesa Bata o ataque Eu tentei Né GOOOOOOOL Mais um Para a festa Que placar é esse Parece brincadeira De criança O time trabalhou Bem demais A bola Teve paciência E ele não Quis nem saber Soltou o foguete Para marcar Um belo gol 6 a 0 Vai ter que passar Debaixo da mesa Vai ganhar Fridas nos vantes Alves Vai em direção Toma o gol Para mandar para o gol Espetacular Ele fecha o gol Caio Sensacional A conclusão Foi a queima-roupa Mas o goleirão Se superou Bateu Vem o escanteio Na área Afasta Mal Cruzamento Tem ataque Ainda GOOOOOOOL Anda cabelinho Uuuuh Uma bobagem Inaceitável No futebol Profissional Não conseguiram ser firmes Ao afastar o perigo Por isso mereceram Tomar esse gol Guarda-redes Também Guarda-redes Primeiro Guarda-redes Bola Saiu E Escanteio Parou Parou Atenção Substituição Gan Andrei Andrei Bora Bateu Bola Viaja A bola Vai para Por Raca Pega Pega Ah, burro. O que fez é esta? O que vamos ganhar é o campeonato. Se o gajo continuar a defender assim, é esta e a outra. Defendeu, estava esperto. Bateu o escanteio. Ah. Lá no canto alto à esquerda, você observa, faltam 10 minutos para acabar o jogo. Tá ativando, quero ver! Salve a cara a cara, Caio. Defesaça daquelas que valem por um gol. Impressionante o tempo de reação do goleiro. Não conseguiu afastar, segue o lance. Perde a posse. Saiu, a reposição será em arremesso. Aposta de bola, muda de lado. Que passe, atenção! É gol! Olha o replay, que grande enfiada de bola na medida. E aí não perdoou, estava cara a cara. Bela o chute colocado para balançar as redes. Instante finais, é só esperar o apito final. Golhada decretada. Bora! Alves. Chega, domina, fica com a bola, está marcado. Cozinha o galo, espera uma chance. Voa para fazer a defesa. Foi bonito. Ninguém quis estar à beliza. Vem a batida do mestre tem na área. E não conseguem dar sequência ao lance. Que chance! Perdeu! Tenta o chute colocado de pertinho. A bola até passou perto, mas dessa distância tinha que ter feito o gol. A perna pesada já não obedece mais, falta... Olha só, sobra campo, para a arrancada. Gol! Fazer o quê? Diz desculpa. Passaram o sabonete no menino. Liso, lindo gol. Molecote rabiscante, gol de puro talento. Fim de papo, arbitragem, encerra o jogo. Vitória jogando em casa. É um resultado que mostra a força do ataque dessa equipe. Uma vitória incontestável, Villani. Para encher de moral esse grupo. 6 gols. Parece... Iniciados. Infantis. Mas calhar agora é que vai começar a apertar um bocado. Porque nós até tivemos um grupo assim mais ou menos acessível, pelos vistos. O que é que vai calhar agora? Mas se não fosse o Varelse... Estávamos feitos. Já estávamos, estávamos. Sinto que sim. 6 gols do boi que destrói a defesa do Ruteran. Ah... Pronto, e agora ganhamos mais uns pontinhos. Não, por acaso não. Temos atividades para fazer, não é? Decisões. Dá crédito a ti próprio. Destaque aos teus colegas de equipa e continua o trabalho duro. Vamos destacar os colegas de equipa, não é? Ponto desmotor. Nem sei bem para que é que isto serve, mas está-se bem. Temos 58 mil. Temos. Calhar não temos nada. Pronto. Patrocina uma viagem de autocarro. Vamos já aqui fazer mais aqui uns treinos. Nível 7, mais 3 pontos por isso. E temos o Leu um livro sobre uma lenda do clube. E temos o Leu um livro sobre uma lenda do clube. O Leu um livro sobre uma lenda do clube. Tem mais nós... Nós passamos... Agora é sério Olá Ruben impressionaste-me bastante Com a qualidade destas exibições na pré-época Vou dar-te uma oportunidade A titular no próximo encontro Começa agora a fase competitiva da época Portanto será um desafio a sério Espero que estejas à altura Espero que consigamos atingir Grandes sucessos em conjunto Boa sorte, cumprimentos Morens 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 de Jupiter E é isto Ah não, peraí, 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 nós temos pontinhos Nós temos pontinhos Vamos é acabar com isto Mais resistência E agarramos, já só falta aqui o salto e agressividade O resto está tudo Depois É remate Ao mais alto nível E depois é passo Ok meus amigos Oh yes Bem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau